Boa tarde, que bom que você escolheu o canal rural para assistir o Arte Brasil, que bom que você tem escolhido a nossa página no Facebook, que bom que você tem escolhido no YouTube o nosso canal do Arte Brasil para aprender um pouquinho mais de arte e artesanato. E a vida é feita de escolhas mesmo, é para você aprender a escolher e claro, ou curtir ou sofrer as consequências das suas escolhas. E sempre que você escolhe uma coisa boa na sua vida, o resultado sempre vai ser bom, não é assim? Sim, então aprenda sempre a escolher o que é melhor para você, que muitas vezes não é o melhor nem para a pessoa da sua esquerda, nem para a pessoa da sua direita, nem para a pessoa da sua família, do seu trabalho, mas é o melhor para você. Então, que hoje você aprenda a fazer boas escolhas e que para a vida toda você tenha essa oportunidade de fazer da sua vida as melhores escolhas para que você curta bastante e viva com bastante alegria. Inclusive, alegria é o tema do artesanato de Renata Vian, é fantasy, é você põe um pouquinho de fantasia, um pouquinho de cor, imaginação, olha o que se torna esta bolsa, linda, charmosa e você vai aprender a fazer daqui a pouquinho, viu? Daqui a pouquinho, porque eu só quero mostrar para você antes de ir lá com a Renata, o que o Matheus Moraes trouxe, um cardigan lindíssimo, em que você vai produzir com um fio brilhante, um toque especial, ah, quer aprender a fazer esse cardigan? E olha, a gente fala aqui do outono ou da meia estação, mas até no verão, e você é testemunha, nós tivemos dias mais friozinhos, né? Então, um cardigan, você coloca assim, fica chique, elegante e bom, hein? Dá para fazer e vender e ganhar dinheiro, porque essa nossa proposta hoje aqui também gosta da bolsa, né, Renata? Olha que linda, charmosa, colorida, aí a gente pensa assim, nossa, mas tanta cor o tecido já é colorido? Não, são fitinhas que eu apliquei filtrando diretamente na peça. Ah, essa mulher arrasou, eu falei, gente, mas onde ela conseguiu tanta cor? São fitinhas? São fitinhas, são várias fitinhas coloridas, eu fiz já pensando no carnaval, para a gente usar, assim, tirar cola, né, para ir para o carnaval. Ah, por isso que a alça é mais compridinha. Isso, ela é bem compridinha, aí se ficar mais comprida, a pessoa dá um nozinho charmoso e vai para a avenida. Olha aí, por isso que é alegria, é fantasy. É fantasy, vamos lá? Então, vamos começar pela aplicação da fitinha. Eu trouxe até uma pecinha aqui qualquer, só para a gente ver, porque não vai dar tempo de a gente fazer todo, cobrir com todas as fitinhas, que são muitas fitas de uma vez. Mas vamos fazer aqui um pedacinho para o pessoal ver como é que faz. Então, são fitinhas de 2 centímetros para 30 centímetros. Aí o tamanho da fita vai variar com o tamanho da sua peça, porque você pode fazer a bolsa maior, pode fazer a bolsa menor, mais estreita, a pessoa em casa que decide o que vai ser feito. Aí o que você vai fazer? Você vai colocar a sua fita direto no seu estruturador, que a gente vai estruturar com o acoplado e com o TNT 120. Vamos colocar toda a agulha para a direita. Acertar direitinho aqui. Põe um alfinetinho, quem ainda não tem habilidade, que é para a fitinha não correr. E a agulha sempre toda para a direita, para a gente poder aproveitar todo o espaço da fitinha. Aí você vai vir aqui. Retrocesso, para não escapar. E vai acompanhar sempre aqui a beiradinha da fita. Deu retrocesso? Deu retrocesso. E aí agora a gente vai pegar outra fitinha. E aí você vai usar o que você tiver em casa. Colorido também fica a critério de quem está assistindo o programa. Colocar uma em cima da outra. Direito com direito. Direito com direito. Então por isso que a costura não aparece. Isso. E você já vai quiltando, né? Já vai prendendo no teu estruturador, que pode ser a Manta R1, R2. O que você achar melhor. É uma bolsinha meio que criada, pensando no que a pessoa tem em casa, sabe, Rita? Então assim, retalhos de fita. Você pode usar até, de repente, uma fitinha mais fininha. Ou misturar a fita larga com a fita fina. O que tiver. O que tiver. O que não impede também você de comprar as fitas na medida que a Renata sugeriu. Nas medidas que ela trouxe para essa bolsa. E fazer aí com essa proposta de cores também. Olha lá, já ficou. Está vendo? Aí você abre, vinca. O legal é sempre passar ferro. Mas como é fita, tem que tomar cuidado quando você passa o ferro, para não queimar sua fitinha. Porque é sintética. Isso. E assim você vai fazendo por diante, ó. É sempre o mesmo passo. Agora você já vai pregar a roxinha na azul. Isso, na azul. Só para o pessoal ter uma ideia, né? Ficar mais claro como que a gente faz esse quilting. Mas é um quilting reto, né? Ah, está insegura? Põe um alfinete. Põe um alfinete. Para quem está começando, tem que usar o alfinete. Por isso, se não fica... Até para mim aqui que estou fazendo esse alfinete, que já tenho prática, acaba ficando tortinho. Então, em casa, faz direitinho. Faz com calma. Se dedica. Porque assim, a sua peça vai ficando cada vez mais bonita. E você vai tendo um diferencial. Porque as pessoas sempre perguntam assim, Ah, como que você faz coisas tão bonitas? Com muita calma e paciência. Olha lá, ó. Vendo? E você vai acompanhando a lateral da sua fita, ela vai sempre ficando retinha. É claro, se nós estivéssemos aqui, como você falou, passando o ferro devagarinho, com cuidado... Isso, isso, isso. E tem sempre que costurar e vincar. Costura e vincar, para você não perder a largura das suas fitinhas. Elas ficarem sempre na mesma largura. Está bem simétrico. Isso, né? Aí, ó. Feito isso. Vamos partir para a bolsinha. Então, a gente vai ter um quadrado de 26, um retângulo, aliás, de 26, por 20. Tá? As laterais têm 7 por 20. E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar o teu retângulo e vai colocar as laterais primeiro, como eu já coloquei aqui. Aliás, antes disso, você vai colocar o zíper. Antes de fazer a montagem. Antes de fazer a montagem. Eu sempre acabo pulando um passo. Zíper, gente, não tem segredo. É como a gente sempre coloca aqui, né? Eu vou colocar para o pessoal ver, mas não tem segredo. Na extremidade do seu retângulo, que ainda é um retângulo, você vai colocar o seu zíper. Enquanto você prega o zíper, Renata, eu quero aproveitar e lembrar que quem está assistindo o programa hoje, curtiu aí essa bolsa da Renata Avian, que é uma ideia, né? Não é só a fantasia dela, não, viu, gente? É real. Ela está aqui, ó, a bolsa, e você consegue fazer igual. E tem alguns materiais que ela tem aqui, e que são materiais maravilhosos para quem está começando a costurar, para quem já costura há muito tempo. São acessórios e ferramentas, assim, importantíssimas. Quais são essas ferramentas? Gente, uma tesoura multiuso, para você cortar os seus tecidos, suas linhas, com precisão. É uma tesoura de qualidade e que tem que fazer parte do kit de todas as costureiras, independente de ser aí iniciante ou já profissional. E esta régua para patchwork, com todas as medidas, primeiro com a qualidade, a transparência, tudo muito milimetricamente perfeito, para que todos os seus trabalhos sejam também perfeitos. Esta régua faz parte desse kit. E ainda, claro, esta maletinha. É uma maleta, Rita Maria? É sim. E esta maleta traz também para você a mini base de corte, que facilita bastante aí as suas medições e os seus cortes. Porque você pode cortar sobre ela e ela está acoplada nessa maletinha. É realmente uma maleta. Inclusive, nesta maleta tem alguns compartimentos para você guardar a régua, guardar a tesoura e outros acessórios que você precisar. Fechou a maleta, você vai com ela para onde você quiser. E um detalhe, se você precisar passar algo, aqui olha, esta maletinha já está almofadada, fofinha, para você fazer a aplicação dos seus patch appliques, o que você quiser fazer. E se você quiser uma peça maior, abriu, ela fica grande, fica uma tábua de passar um pouquinho maior. Então, não perca a oportunidade de ter esse kit aí na sua casa, no seu ateliê. Então, faz o seguinte, liga 0800 200 5300 ou acesse a loja virtual vitrinedoartesanato.com.br E aqui na companhia de Renata Vian, a gente espera mais um pouquinho, porque nós vamos para um rapidíssimo intervalo e aí você aprende o próximo passo. De volta com o Arte Brasil. E aqui segurando algumas das ferramentas que a Renata Vian usa para fazer aí as suas costuras e os seus trabalhos. Gente, esta régua facilita demais a vida, porque ela é toda milimetrada para você fazer aí as suas marcações, os seus recortes, né? Porque você pode usar, inclusive, o seu cortador, que é um cortador muito especial e que você encontra exatamente na Maquilene, onde você encontra tudo isso aqui também. A Maquilene, ela está há mais de 25 anos no mercado, trazendo para você os melhores produtos nacionais e importados, para que você tenha aí no seu ateliê realmente qualidade, preço, o que faz parte, inclusive, dos produtos da Maquilene. Maquilene, proporcionando assim excelentes oportunidades de venda aos seus revendedores. A Maquilene, ela atua em todo o Brasil e disponibiliza hoje uma linha completa em equipamentos e acessórios para patchwork, aviamentos e costuras em geral. Com mais de 15 mil itens em peças e acessórios, como eu falei, nacionais, importados, das mais diversas marcas do mercado, com preços especiais e excelentes condições de pagamento. Então, solicite um revendedor mais próximo de você, acesse o site maquilene.com.br e o telefone 011-3376-0014, ok? 3376-0014, DDD é 11. Entre em contato com a Maquilene, revenda os produtos Westpress ou tenha aí no seu ateliê os melhores produtos, das melhores marcas, com a maior qualidade e o melhor preço, ok? E aqui com a Renata, que usa os produtos da Maquilene, nós vamos aí continuar a nossa Bolsa Fantasy. Vamos lá, Rita. Então, recapitulando, né? Nós fizemos primeiro o sanduíche, que é o estruturador com as fitinhas, o TNT, a gente passa uma costurinha de segurança, como tá aqui, depois a gente vai pro zíper, coloca o zíper, rebate o zíper, põe o cursor do zíper, vamos dar uma puxadinha aqui e vamos começar a fechar nossa pecinha. Aqui eu já trouxe uma das laterais pronta e eu vou prender aqui a outra pra o pessoal ver como que é. Então, você vai vir aqui, vai juntar pontinhas com pontinhas, ó. E tem que tá sempre muito alinhadinho, tá? Senão a sua pecinha vai ficar tortinha. E vamos costurar aqui pro povo ver em casa. Nossa, esses prendedores, eles são ótimos, né? São. Eles facilitam bastante, porque assim, além deles darem segurança e a gente não furar os dedinhos, eles permitem que a sua peça fique bem alinhadinha e não corre na máquina. E é mais fácil de você tirar. Eu sou super fã deles. Costura reta, a margem é do pezinho da máquina agora e vamos costurar. Dedinho tá na frente. Pronto. Retrocesso sempre. Aqui, quando tem o zíper, vai devagarzinho pra não quebrar sua agulha. Depois que passou pelo zíper, aí você aumenta a velocidade da máquina. Para pra tirar o clipes. Ó, tá vendo? Tá sempre retinho, alinhadinho. Pra ela não ficar tortinha. Aí agora a gente vai pro outro lado. Prende com os prendedores. De novo. Quem não tem o prendedor, uma dica que eu posso dar que não tem esse clipes aqui, pode ser pregador de roupa. Tem também nas papelarias um clipes de papel que é parecido com esse aqui, ó. Ah, e aqui é bom, hein? Que também você pode usar. Aquele de metal, né? Aquele de metal. Você fez as duas partes. Fiz as duas laterais. Pôs o zíper. Agora, vamos terminar aqui. Opa! Ela é aceleradinha. Pronto. Laterais costuradas. Deu o reprocesso, reforçou a costura. E aí nós vamos fazer o fundo. O fundo é o seguinte. Você vai alinhar sempre aqui por fora, tá? E também vai passar a costura ao redor sempre da tua peça, como a gente fez nas laterais. Mas o segredo aqui, o pulinho do gato, é você alinhar aqui, ó. Tá vendo? No cantinho. Não aqui por dentro. No cantinho. Por fora, ó. Como eu fiz aqui. Porque ela vai sair direitinho. Você também aproveita e já coloca o seu cordonê, a sua alcinha. Quem quiser pode fazer uma alça com o próprio tecido ou com a própria fita. E você vai colocar aqui, ó. Você coloca aqui a linha ao zíper. Junta tudo aqui, ó. E junta o outro lado aqui também. Depois você vai desvirar a sua peça. Vai costurar aqui ao redor. Depois você vai costurar aqui, ó. Nessa lateral. E a sua peça já vai desvirar e já vai estar prontinha. Bom, ela mostrou pra você como fazer a bolsa. Agora é só você colocar em prática e você fazer uma bolsa alegre, bonita, charmosa. Como essa não é só pro carnaval não, viu, Renata? Não vem com essa não, porque dá pra usar o ano inteiro. Agora, o que ela usou também lá para produzir esta bolsa, você pode ter aí na sua casa. São ferramentas importantes pra você que tem aí o ateliê de arte e artesanato. Principalmente de costura. Essa aqui é uma tesoura multicorte. Essa tesoura, ela é de uma qualidade incrível. E quem faz artesanato tem que ter uma tesoura dessa. Principalmente quem costura, porque ela tem aí a qualidade West Press. E esta régua maravilhosa pra patchwork, costuras. Você faz milagre com essa régua. Então, faz parte do kit também. E o mais interessante é que você pode simplesmente colocar todos esses equipamentos aqui dentro. Porque além desses espaços pra você guardar os seus materiais, a sua tesoura, porque aqui tem outros compartimentos, tô aqui de costa, olha. Tem outros compartimentos. Além disso, esta mini tábua de passar, ela ainda tem a mini base de corte. Você guarda tudo aqui, vira uma maleta ou uma tábua de passar, no tamanho que você quiser, grande ou pequena. Então, faça o seguinte, entre em contato com a vitrine do artesanato, peça essas ferramentas de qualidade e importantes pra você ter aí no seu ateliê. Fácil, fácil. Faça isso agora. 0800 200 5300 ou então acesse a loja virtual vitrinedoartesanato.com.br. E essas ferramentas são super importantes pra quem costura e pra quem faz artesanato, não é? É, eu sou suspeita pra falar desse kit, Rita, porque eu sou apaixonada por ele. É tão fofo e ele é super funcional, ajuda bastante. A gente que fica pra lá e pra cá o dia inteiro, é excelente que você coloca tudo dentro, já tem a basezinha de corte, é só sair fazendo artesanato. Olha, e eu curti o seu artesanato de hoje. Não é? A bolsinha ficou linda. Cadê a bolsa que tava aqui? Tá aqui, eu dei uma viradinha nela numa vez pra mostrar pro pessoal como que ela fica prontinha. Olha aqui, ó. A gente passou aquela costura aqui, coloca sempre nas laterais, já com a alcinha, aquela costura que eu falei da alcinha que a gente faz aqui. Vocês vão ver que a hora que vocês forem fechar, ela automaticamente vai fazer duas preguinhas que você costura junto. Aí depois, pra ficar bem bonitinha, você vem e arremata pra fazer o acabamento com o viés aqui, ó. Ah! Nela inteirinha. Você dá qualidade à tua peça. Olha aqui, ó. Tá vendo? E outra coisa que eu tenho, outra dica que eu tenho pra dar pro pessoal pra gente encerrar, que é o seguinte. Eu não usei forro. Por quê? Porque o próprio TNT já tem uma textura tão bonita que eu não achei necessário a gente colocar forro dessa vez. O que fica prático também. Não é? Já economiza bastante. E economiza até tempo. Não é? É isso que a gente gosta. E deixa eu aproveitar e mandar um beijo carinhoso pro Rafa. Onde está o Rafa? Isso. Então manda um alô aí pra TNT aí. Ele está nos visitando hoje. Um beijo pra você, viu, Rafa? Carinho grande. E Renata, até o nosso próximo artesanato? Até. E a gente vai pro intervalo e volta na companhia do Matheus Moraes pra fazer este cardigan que você vai ficar babando de ver. Olha só que linda. A gente volta já. E aí E aí E aí E aí E aí